Hoje tenho uma receita incrível para compartilhar com vocês que vai ajudar no crescimento capilar de forma natural e eficaz Seu cabelo vai crescer como um louco e vai parar de cair rapidamente Prepare-se para descobrir os poderes da babosa e do café para deixar seu cabelo incrivelmente forte e resistente Já vai deixando o like no vídeo para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas E me conta se você está sofrendo com queda excessiva e se você deseja mais dicas de crescimento capilar aqui no canal O crescimento capilar é uma busca constante para muitas pessoas e a combinação de babosa e café pode ser a solução que você estava procurando A babosa, também conhecida como aloe vera, que é seu nome científico é uma planta poderosa que estimula o crescimento dos fios Enquanto o café possui propriedades que promovem a circulação sanguínea no couro cabeludo auxiliando no crescimento saudável dos cabelos Vamos então ao modo de preparo e aplicação da receita Vem comigo! Nesse recipiente eu tenho aqui o extrato de babosa Cerca de 30 ml É um extrato que eu compro pronto em lojas de produtos naturais Caso você não tenha como comprar, mas tenha acesso à planta Você pode estar retirando a polpa de uma folha de babosa, ok? Em seguida vamos adicionar 30 ml A mesma quantidade do extrato de babosa De café bem forte O café não pode ser descafeinado Pois justamente a cafeína é que tem propriedades para estimular o crescimento dos fios e combater a queda Misture bem os ingredientes até obter uma consistência homogênea Certifique-se de que a polpa da babosa e o café estejam completamente integrados Para que você possa aproveitar todos os benefícios dessa receita Para facilitar a aplicação vou passar a receita para um borrifador Com os cabelos brevemente lavados e úmidos Aplique a mistura em todo o couro cabeludo Massageie suavemente com movimentos circulares Para garantir que o produto seja absorvido e estimule o crescimento capilar Após aplicar a mistura Cubra os cabelos com uma touca de banho ou uma touca laminada Para criar um efeito de aquecimento Isso ajudará a potencializar a absorção dos nutrientes pelo couro cabeludo Deixe agir por 30 minutos Passado o tempo de pausa Lave os cabelos com um shampoo suave Removendo completamente a mistura de babosa e café Em seguida você pode finalizar o processo condicionando os fios como de costume E pronto! Agora você está a caminho para estimular o crescimento capilar De forma natural e eficiente A combinação da babosa e do café Fornecerá os nutrientes necessários para fortalecer os fios E promover um crescimento saudável Agora me conte o que você achou da dica de hoje Se você já conhecia, se já testou ou irá testar Me conte tudinho aqui abaixo nos comentários Quero indicar um produto que vai ajudar muitas pessoas Que desejam ter cabelos longos e saudáveis O kit SOS Crescimento Liss Ante Esse kit contém 3 produtos incríveis Que trabalham juntos para estimular o crescimento do cabelo Nutrindo e fortalecendo os fios desde a raiz até as pontas A fórmula é especial com ativos essenciais para o crescimento e combate da queda de cabelo Contendo biotina, extrato de bambu, extrato de café, panthenol Dentre outros ingredientes também como óleo de rícino É livre de petrolatos e parabenos e aprovado pela Anvisa Para saber mais, acesse o site oficial somente através do link Que está na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário aqui abaixo Música 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 Música